E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Romário e, galera, se inscreve no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, hoje eu vou ensinar vocês a vender as suas skins de CSGO e transformar elas em dinheiro real, tá bom, rapaziada? Mas antes de começar esse vídeo, é muito importante que você deixe o like aqui no canal e se inscreve, porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho e eu quero ver o apoio de vocês, tá bom, galera? Eu tô ensinando vocês uma coisa muito valiosa aqui no canal, certo? Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu vou tentar fazer sorteio dessa M4 de Isolação Espacial juntamente com essa AK de Subtora Fantasma. Pra você participar, mano, é quase um sorteio de 150 reais. Eu vou tentar sortear pra duas pessoas. Esse vídeo tem que deixar muito, mas muito like nele. Se você tá chegando aqui agora, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual das skins que você queria ganhar, M4 ou AK-47. E comenta também o porquê que você deveria ganhar essa skin. Lembrando, tem que estar inscrito no canal, rapaziada. E lembra de ativar o sininho de notificações. Bom, galera, sem mais delongas, eu não quero saber muito disso. Eu vou fazer vários sorteios pra vocês aqui agora, porque eu aprendi a vender as skins aqui pelo SkinCasher. Um dos melhores sites aí pra você fazer a sua venda de skins de CSGO e transformar em real money. Vamos lá, rapaziada. Ó, o mais legal do site aqui que eu gostei, você pode colocar qualquer linguagem que você quiser. Tipo, ah, eu sou PT, Danny. Você coloca a sua linguagem PT. Ah, eu sou BR, Danny. Você coloca em BR. Ah, eu sou não sei o que lá. Você pode colocar do jeito que você quiser. E o mais legal, galera, é que você não pode vender só skins de CSGO. Você pode vender skins de Rush também, mano. Olha que legal, velho. Aqui é um site bem completinho. Aqui são as últimas skins que estão sendo vendendo nos últimos momentos. Tá vendo, galera? Agora não tem muitas pessoas vendendo skins aqui no site. Mas o mais legal daqui é o que é o seguinte. Eles mandam o dinheiro na hora pra vocês, tá? Não tem essa enrolação. Até criptomoeda os caras mandam muito rápido mesmo. Não sei como é que eles têm esse sistema, porque a maioria dos sites demora bastante pra vender e fazer as coisas. Então vamos lá, galera. Ó, sem taxas ocultas, 100% seguro, dinheiro instantâneo, realmente, tá? Muito instantâneo mesmo. Eu já fiz várias vendas de skins aqui pra esse site. Várias, 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 mano. Não tô nem mentindo pra vocês, não. É muitas skins que eu já vendi pra esse site. Eu vendi uns 3 mil reais em skins pra esse site aqui. Paypal, você pode ver que você pode mandar pro seu Paypal, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, do jeito que for. Se você clica em vender suas skins, você vai pedir pra você logar na sua Steam. Eu tô logando aqui na minha Steam secundária, tá bom? E vamos logar aqui pra gente ver o que vem para a gente, tá bom, rapaziada? Aqui já carregou nosso inventário. Eu não tenho muitas skins, como vocês podem ver. Mas antes de tudo, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um link na descrição pra vocês, que quando você clicar, você vai ganhar uma porcentagem na hora da sua venda, tá bom? Quer ver, ó, você vai vir aqui, ó, você pode fazer o seguinte, mano, ó. Vou vir na área de trabalho aqui deles, aqui, ó. Não precisa nem na área de trabalho aqui, ó. Entre promo code, tá vendo? Todo maiúsculo, DNXCSGO. Ele é em Clay, rapaziada. E o área, eu já usei meu promo code já, rapaziada. É porque é muito lucro, tá ligado? Aqui, galera, ó. Você já usou um código promocional de afiliado, então eu não consegui usar, não. É só uma chance, porque aqui dá muito bom pra você usar o cupom. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, eu vou conversar aqui com o patrão aqui do skincatcher. Eu vou deixar um link na descrição pra vocês, pra facilitar o acesso de vocês. Vocês já vão chegar, só vão logar e jogar as skins que você quiser vender, você já pode vender. Mas vamos pra parte que é o mais interessante, que é vender as suas skins de CSGO, tá bom, galera? Ultimamente, eu não tô ficando com muitas skins de CSGO, tô vendendo quase tudo, porque, basicamente, o DN não tá jogando muito CS e vai começar por agora. E muito em breve eu vou pegar muitas skins de CSGO, facas extremamente caras, e eu vou fazer sorteio pra você mesmo, você mesmo que tá aí assistindo. Se você quiser ganhar skins de graça, acompanha aí o canal que vocês vão receber, tá bom? Vamos lá, galera. Ó, selecione as skins, tá bom? Aqui eu tenho um dólar. Você pode clicar também nessa opção Select Wow, tá bom? Aqui eu tô te mostrando pra vocês, não é nem questão de valores. Eu tô mostrando pra vocês a forma e como funciona. Eu não sei se vocês sabem mexer com criptomoedas ou coisa do tipo assim, mas a base daqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer, se você não tiver utilizado o promo code, tá? Utilize o promo code DNX, CSGO, tudo maiúsculo. Vamos lá, galera. Ó, aqui tem vários métodos de saque. Você pode colocar o saldo no site Balance, né, se você quiser, pra depois olhar direitinho como é que você vai transferir, pra onde você vai transferir, ou você pode já transferir diretamente, por exemplo, para o PayPal. Tá vendo? Aqui você vai colocar o seu endereço do PayPal. É muito simples. Eles enviam pro PayPal na hora, em instante, mano. Eu acho muito foda isso, tá ligado? Aqui em Litecoin, você coloca o seu endereço de Litecoin. Quem não sabe como fazer isso, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, essas moedas, criptomoedas, muito em breve eu vou fazer um vídeo. Mas é muito simples também, tá, rapaziada? É muito simples. Inclusive, eu acho que já tem um vídeo explicando. Mas eu vou explicar um pouco pra vocês. Eu vou fazer um vídeo meio explicativo agora pra vocês, tá bom? Binance. Vamos na Binance, rapaziada. Vamos na Binance, tá bom? Vou logar aqui na Binance, tá bom? Pelo celular já mandei pra cá. E é o seguinte, família. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Você vai ter que ter uma conta na Binance. Faz todas as configurações possíveis. Oh, mano. Eu tô ensinando vocês a sacar em criptomoeda, irmão. Aqui eu tô demais. Hoje eu tô sinistro. Você clica em depósito. Depois que você criar sua conta, verificar, e-mail, essas coisas. Pra tudo certinho, tudo, tudo, tudo certinho. Você clica em deposite, tá bom? Deposite em criptor. Aqui tá mostrando aqui, ó. Select Coin. É coisa simples, tá, rapaziada? BTC, ETC, USDT. Onde, o que que você vai transferir? Tá vendo aqui, ó. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Tem vários tipos de transferência que você pode fazer. Aqui, vamos dar uma suposição que a gente for fazer em Litecoin, tá bom? Aqui eu tô pedindo aqui, ó. Litecoin, endereço. O que que é o endereço? Pra onde vai ser enviado? E onde você vai ser enviado? Pra Binance, certo? Então, você coloca aqui, ó. Não tá aqui disponível, aqui, mostrando aqui. Você vai precisar. LTC, ó. LTC, Litecoin. Tá vendo? Muito simples. A Networks, você coloca Litecoin mesmo, porque eles não deram nenhuma... E aqui, vai ter o seu endereço. Não tem problema em mostrar, não. Porque se alguém quiser depositar no meu endereço Litecoin, você copia aqui. Aí, vai aqui, ó. JetU Cash Stanley. Aí, ó. Vai mostrar aqui, ó. Litecoin. Você clica aqui, ó. JetU Cash Stanley. Aí, ó. Apareceu ali, ó. Deixa eu abrir o meu celular aqui agora. Accept to Trade. Tá vendo, ó. Confirmar conteúdo de troca. Sim, é um presente. Aceitar. Aí, agora vai aparecer pra mim aceitar aqui no meu dispositivo móvel. E aí, o dinheiro já vai ser enviado. Galera, eu não consegui fazer a trade aqui, ó. Eles até pediram pra cancelar. Por quê? Eu entrei na Steam Database aqui. Tá mostrando aqui, ó. CSGO 2 e CSGO Players Inventories. Delay. Está com problema na Steam, tá bom, galera? Quando você abre aqui a Steam, tá com problema. Quer ver, ó. Inventário. Vamos carregar o nosso inventário aqui pra ver se tem alguma coisa. Ó. Dá pra carregar, mas não tá carregando muito bem. Então, ó. Mas é muito simples, rapaziada. Você fez o depósito. Se tiver tudo de boa. Você faz o depósito. Vai cair aqui. Depois da Binance, mano. Você vem aqui de novo, ó. Overlay. Overlay, né? E depois você clica aqui em With Draw. E depois, rapaziada, é muito simples. Você vai ter o dinheiro. Não, na realidade, primeiro, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em Trade, né? Binance Convert. E aí, você vai ter o saldo em Litecoin. Você clica aqui, ó. Litecoin. Eu tô ensinando passo a passo, mano. Nossa, eu tô até de cara comigo. Litecoin, tá bom? Aí depois aqui, BRL. Você vai transferir pra BRL. Brasil, né? Moeda brasileira. Você clica aqui em visualizar o quanto que vai dar. Aí vai ter o saldo que vai tá aqui, certo? E aí, mano. Você converte. E depois você vai fazer o próximo passo que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Quer ver? Aqui é o With Draw. Tá bom, rapaziada? With Draw. E depois que você fazer o With Draw, ó. With Draw, BRL, tudo certinho. Você clica em Bank Transfer. Pix. Via Pix, tá bom? E pronto, mano. Não tem muito erro, não, velho. Não vou ficar explicando isso, não. Isso aqui agora é só você colocar seus dados bancários. Vai cair na sua conta, tudo certinho. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. E venha vender suas skins aqui no SkinCasher. Um grande abraço. Valeu. Link na descrição. Falou.